Mas hoje você sabe, é dia de fato da semana. Não se fala em outra coisa, né? O mundo político no nosso país foi atingido por um verdadeiro furacão. A divulgação da chamada Lista do Fachin, composta pelos alvos de inquéritos autorizados pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato. A divulgação da chamada Lista de Fachin, baseada nas relações de 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht, é ampla e seus desdobramentos colocam o sistema político partidário em risco. A relação de nomes foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso às decisões do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, antes de elas serem tornadas públicas, o que deveria ocorrer apenas depois da Páscoa. Esse vazamento de informações, ao que tudo indica, ocorreu dentro do Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia em que a presidente da corte, Carmen Lúcia, disse em um evento nos Estados Unidos que é preciso apurar vazamentos do conteúdo de relações premiadas para evitar nulidades. Ainda não se sabe se Fachin ou Carmen Lúcia vão pedir investigação desse vazamento. O que esperar daqui pra frente? Quais as consequências de todo esse turbilhão no cenário político brasileiro? É isso que vamos acompanhar agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, o doutor Eduardo está com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu estou ótimo, sempre ótimo, né? Alguém tem que estar, né? Nós estamos, entendeu? E a produção também. Agora essa galera aqui da lista a gente já não sabe. A gente espera que num futuro bem próximo eles não estejam tão bem. Alguns estão sem dormir, entendeu? É o que eu digo. Eu espero que sim, né? Olha, eu vou falar, semana passada eu estava nos Estados Unidos, eu estou achando o Trump um anjo perto dos políticos brasileiros, viu? É, o duro aqui é que a gente tem uma quadrilha muito grande, né? Aqui eu diria o seguinte, se denominá-los as ratazanas do poder, seria uma ofensa aos ratos. Nossa, é verdade. Os ratos estão fazendo a parte deles, eles nasceram para isso. É a forma mais, assim, é a forma mais grosseira, mais realista que podemos falar sobre a política. Se você for pensar, há 15 dias atrás, no programa, quando eu falei sobre o cadáver político, ou seja, então o que acontece, quer saber o que acontece na semana seguinte no cenário político brasileiro? É só assistir o Revista da Cidade, Fatos da Semana, fica sabendo tudo, porque nós fazemos o prognóstico de tudo que vai acontecer na próxima semana. Vamos começar falando, então, sobre essa divulgação da lista do Fachin, que na verdade não começou com uma divulgação oficial, e sim com um vazamento, né? E aí, quando acontecem esses vazamentos, o que preocupa a quem quer ver esses fatos todos esclarecidos é que o vazamento acaba ganhando uma proporção, ou uma luz, uma notoriedade muito maior do que o próprio fato ocorrido, do que o próprio crime. E aí o foco fica no vazamento e não no crime propriamente dito, né, doutor? Olha... Na sua opinião, esses vazamentos têm que ser mesmo investigados, ver de onde veio, ou isso é irrelevante, o que importa é o que aconteceu, é o crime de fato? Não, o que eu... a leitura que eu faço, Regiane, e que a gente vem sustentando isso, todos os programas de forma até... chega a ser até uma coisa repetitiva, né? Esses vazamentos que ocorrem, ocorrem por culpa exclusiva do Poder Judiciário, por uma única e exclusiva razão. Quando o processo, quando o inquérito vem, ou quando chega o pedido para abertura de inquérito, esse sigilo tem que ser quebrado imediatamente. Isso nós estamos falando já há bastante tempo, né? Por que tem que ser quebrado? Para não criar uma especulação e transformar o vazamento em algo maior do que o próprio crime praticado. Que é o que eles querem, eles querem justamente desviar o foco. Exatamente. Então, isso, até para contemplar e até para cumprir o que a própria lei diz, o que a própria Constituição, no artigo 37, que todos os atos praticados pelo Poder Judiciário, pelo Executivo e pelo Legislativo, eles deverão ser públicos. E isso é de interesse da nação, obviamente. Então, quando você pega de 28 ministros, 8 estão ali e que os inquéritos vão ser abertos, já foram autorizados, o que demonstra uma fragilidade do poder de forma incomensurável. Você faz um terço do Ministério, né? Você pega os senadores, um terço do Senado está enrolado. Então, isso é preocupante. Tem outras questões que foram bastante preocupantes. A própria delação do Emílio Odebrecht, que é o patriarca da Odebrecht. A impressão que nos dá, ouvindo isso, está passando, está repercutindo... Exaustivamente na mídia, né? Está repercutindo nas redes sociais. O que nos parece, e foi uma frase que eu cheguei até a observar, quando ele fala assim, nos entristece. Não, quem está triste com tudo isso é o povo brasileiro. Porque a gente já nasceu chorando. Exatamente. Como é que pode entristecer um patriarca como Emílio Odebrecht, aonde ele é conivente, aonde ele alimenta essa corrupção e fazendo com que o roubo à nação seja facilitada por uma empresa. Eu diria o seguinte, se você perguntar qual é a leitura que você faça da Odebrecht, a Odebrecht, na verdade, não pertence à iniciativa privada. A Odebrecht é pública, ela tem que ser expropriada na sua integralidade e transformar a empresa pública, porque todo o dinheiro que entrou dentro da Odebrecht, ele é produto de roubo. Essa que é a grande verdade. Eles alimentaram o tráfico de entorpecentes, alimentaram guerrilhas, alimentaram uma série de coisas que isso realmente é revoltante, entendeu? Ou seja, para onde vai o seu tributo? O dinheiro que até no final do mês você tem que entregar, declarar a zona de imposto de renda e tem que pagar o imposto. Esse dinheiro, esse imposto de renda que está entrando, que você vai ter que pagar no final do mês e no decorrer do ano, esse dinheiro alimenta esses bandidos. Esse é o grande problema. Quando você vê todo o poder contaminado. E não só no Brasil, né? Agora os Estados Unidos querendo cobrar essa multa, 2 bilhões. 2 bilhões. Então o que acontece? Hoje o patrimônio da Odebrecht está avaliado em 17 bilhões. Mas a quantidade de multa que eles têm que pagar não pertence mais à família Odebrecht. É por isso que eu falo, o Trump perto dos políticos brasileiros, ele é um anjo, entendeu? Porque eu nunca vi na história, e aí eu vou repetir aquele jargão do ex-presidente Lula, eu nunca vi na história. Quem nunca viu fui eu, vou dizer, essa roubalheira desse tamanho, entendeu? Então tem coisas, tem fragmentos de informações que nos chegam que é alarmante. E ainda falando sobre a Odebrecht, nessas declarações de Emílio, que a gente, apesar de já saber ou já desconfiar de muita coisa que ele acabou delatando, premiadamente, é claro, a gente não deixa de se surpreender, né? Mesmo porque dados como o que apareceram essa semana, de ontem para hoje, dizendo que a empresa, em alguns anos, ou em um ano específico, distribuiu mais dinheiro para político do que teve de renda, de lucro, de faturamento. Esse faturamento foi menor do que o dinheiro que saiu para alimentar tudo isso. Olha o diagnóstico que nós chegamos. Se a Odebrecht, em 4 ou 5 anos, distribuiu em torno de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, eu estou falando 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e 300 milhões de dólares, isso em dinheiro atual, nós estamos falando em 10 bilhões de dólares. A empresa vale 10 bilhões de reais. A empresa vale 17 bilhões. Então, por aí, você vê o tamanho da roubalheira, né? Ou seja, o dinheiro que você paga de imposto, o dinheiro que eu pago de imposto, praticamente 70% desse dinheiro, ele é de 70, 80% desse dinheiro, ele é destinado exclusivamente à roubalheira do país. Por isso que não chega nada, por isso que os aposentados estão morrendo, por isso que não tem dinheiro para habitação, por isso que não tem dinheiro para hospitais, não tem dinheiro para absolutamente nada e nem vai ter. E vou te falar uma coisa, Regiane, só tem uma forma de começar a resolver, é o poder judiciário condenar todas essas pessoas e torná-los inelegíveis para que eles não voltem mais na vida pública, pelo menos nessa encarnação, entendeu? É isso. Esse é um ponto bem preocupante, tanto que a OAB já está começando a se mexer, sugerindo para a ministra Carmen Lúcia fazer uma força-tarefa para dar celeridade a essas investigações, porque a gente está em vias de muitos desses criminosos, muitos desses crimes prescreverem e ninguém pagar por nada do que fez. Vou voltar com o doutor Eduardo, que a gente está falando agora sobre o risco das prescrições e é nisso que eles estão colocando as esperanças, depositando as fichas. Eles quem? Os criminosos, né? A galera da lista aqui. A gente tem alguns crimes que inclusive já prescreveram, tem os atenuantes de idade, a gente tem uma série de situações em que eles vão ter aí, infelizmente, as penas atenuadas, né? Porque os crimes aconteceram alguns anos atrás, não é doutor? Olha, nós estamos enxugando o gelo. A Justiça Brasileira, o STF, que é o Supremo, que está responsável em julgar todos esses que têm furo privilegiado, eles estão enxugando o gelo. Se de fato, como você não tem recurso, se for julgado lá no STF, não tem mais recurso, ou seja, a não ser para o pleno, obviamente eles vão para a ficha suja direto, ok? Ou seja, isso não tem jeito. Se aqueles que não têm furo privilegiado, isso vai para a primeira instância, vai investigar e que não sei o quê. Enfim, então você teria que até 2018, antes das eleições, eles teriam que ser julgados em segunda instância para poder fazer parte da ficha suja e não mais poder se candidatar a absolutamente nada. disso eu estou falando de uma forma bastante genérica, todos. Ou seja, todos, praticamente todos. Aí não dá para tirar muita gente, não. Ou seja, dentro desse cenário político hoje, você não tira muita gente, não. Não mesmo. Então, o que acontece? Pouquíssimos partidos estão de fora da lista. O que acontece? O Fachin, mesmo que monte uma estrutura, não sei se vai ter tempo hábil. Porque o que ocorre, que é uma coisa muito séria, hoje o julgamento não é monocrático, não é um juiz que julga, é um colegiado. Quando é um colegiado que julga, tudo se torna mais difícil, porque um pode eventualmente submeter ao julgamento e aí pede vista, por interesse próprio até, entendeu? Pede vista. Aí não tem tempo para poder devolver aquele processo. O que vai acontecer? Nós podemos amargar mais uma eleição em 2018 com esse mesmo cenário político. Mais quatro anos com esse mesmo cenário político. Por quê? Porque não vai dar tempo de julgar e transformar essas pessoas inelegíveis. Isso que é grave. E se não aprovarem o tal do voto em lista, que daí a gente está mais perdido ainda. Não, aí nós estamos, eu diria que nós estamos literalmente roubados duplamente, né? Roubados lá atrás e roubados agora em 2018. Porque o que acontece? Se a lista, se o voto em lista sair, se passar pelo Congresso, se a gente não conseguisse, se o Poder Judiciário não conseguisse julgar toda essa pessoa e transformar as inelegíveis, 2018 vai ser outra roubalheira. Ou seja, vai ser uma eleição de faz de conta, porque não vai ter legitimidade. Pode transformar o Congresso em cadeia. A diferença entre o que é legal e o que é legítimo, nem tudo que é legal é necessariamente legítimo. O que ocorre em 2018, nós vamos ter uma legalidade, mas nós vamos ter uma legitimidade. Verdade. Entendeu? Ou seja, não vamos ter uma veracidade. E vai ter um monte de brasileiro descrente, cada vez mais desanimado. Quer dizer, essa situação, o que a gente está vivendo agora, pelo menos a gente tem um sentimento de esperança. Eu ainda tenho, as coisas estão acontecendo, estão vindo aí a luz, os fatos estão aparecendo e tal. Eu, assim como muita gente, acredito que ainda tenho esperança de que alguma coisa vai acontecer. Se isso for sacramentado dessa forma que a gente está falando aqui, essa esperança acaba de vez. E aí o que vai tomar conta do brasileiro é uma desesperança terrível, um sentimento de que as coisas realmente não têm jeito. E aí eu não sei que rumo que a gente pode tomar enquanto sociedade. Só para fechar, você verifica a quantidade de pautas de brasileiros saindo do Brasil. Por que será? Qual a razão de alguém querer sair do Brasil? Por que será? Essa é a razão, é a única razão. Coisa triste, né? Vamos voltar a falar sobre isso sem dúvida nenhuma, porque assim, é o começo do fim, eu espero, né? Essa lista do saquinho. É, eu não sei se é o começo. Espero que para eles, né? Eu não sei se é o começo ou o nosso fim, entendeu? Eu acho que é o nosso fim. Não, não, não. Vamos continuar com a esperança, doutor, por favor. Ele vai voltar sem dúvida nenhuma para a gente continuar falando sobre esse e tantos outros assuntos de importância aí para o nosso país. Quer continuar conversando com o doutor Eduardo ao longo da semana? Está totalmente disponível também lá no Face, né, doutor? Se Deus quiser. Facebook. Eu vou tentar responder. Tá bom. Facebook.com.br Eduardo Cesar Leite. Obrigada, querido. Um beijo. Boa semana. Para você também, viu? Até, doutor. Até, doutor. Tchau.